E aí gurizada, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo e tu tá no canal do Motorista Turista. Hoje eu ainda tô em Florianópolis, aqui em Floripa, onde eu vou continuar o meu trabalho até talvez sexta-feira. Eu tentei voltar pra Santa Maria uns dias atrás, mas aí eu tive problema... Hum, galo ordinário! Tive problema com a passageira, né, que apareceu com uma mala gigante aí, se vocês assistiram o vídeo anterior, vocês já estão sabendo o que aconteceu. E eu acabei ficando. Como eu tô aqui, eu vou continuar o trabalho conforme a gente vem desenvolvendo aqui, ó. Estão aqui eles incomodando. E antes de mais nada, eu queria fazer uma ressalva, queria lembrar aí os colegas que trabalham com o aplicativo que estão pensando em comprar o Kwid elétrico, que era a minha ideia inicial. A gente tem que fazer a checagem perante a Uber pra ver se o carro vai ser aceito. Eu acho que não vai ser aceito, pessoal, porque ele só tem quatro lugares. Eles tiraram o lugar de trás do meio no Kwid elétrico. E em face disso, eu acredito que o carro não vai ser homologado pra gente trabalhar com ele. Uma pena, a Kwid deu uma bola fora. A Kwid não, a Renault. Porque seria o carro perfeito. Aí nos resta o Jack, que seria o mais barato, né? O IEV20. Mas, mesmo assim, eu ainda preferia o Kwid, caso ele fosse homologado pra gente poder trabalhar. Eu tô aqui no camping ainda e agora eu vou sair pra almoçar. Vocês vão vir comigo. A gente vai conhecer aí. Vamos passando por alguns lugares bonitos da cidade aí. E aí eu vou mostrando pra vocês. Então tá, vem comigo. E a gente tá aqui no centenho da Praça da Lagoa da Conceição. Onde a gente vai almoçar no restaurante que eu recomendo pra vocês. Que é o restaurante da Dona Tibita. Comida caseira. A melhor. A melhor aqui no centro da Lagoa da Vila. Vamos lá, perigo. A gente saiu do almoço. E antes de começar a trabalhar, a gente passou aqui, ó. O Santuário da Imaculada Conceição. Essa igreja foi, eu acredito, uma das primeiras a serem construídas aqui em Florianópolis. Vamos ali ver um pouco da história dela. Aqui nesse cartaz, diz que em meados do século XVIII, a corte portuguesa determinou que a gente foi construída. Que a ilha fosse colonizada. Para garantir a posse da ilha. E os escolhidos foram justamente os habitantes da ilha dos Açores, lá perto de Portugal. Aquela ilha que era constantemente assolada por terremotos e tinha muita gente. Já era superpopulosa. Aí eles vieram entre 1748 e 1756 e foram assentados em micro-regiões aqui na ilha de Santa Catarina. Cada qual com administração, igreja, polícia e eram denominadas freguesias. E aqui era a freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Por isso, Lagoa da Conceição. A freguesia de Nossa Senhora da Conceição da Lagoa foi a mais antiga. Foi fundada em 1750, juntamente com Santo Antônio de Lisboa. A igreja da Nossa Senhora da Imaculada Conceição, essa aqui que vocês estão vendo, é uma das mais antigas da ilha de Santa Catarina. Apresentando características de origem portuguesa, adaptadas ao modelo das primeiras igrejas brasileiras. E em 1861, Dom Pedro II esteve aqui e doou os dois sinos que tocam até hoje aqui nessa igrejinha. Por toda a ilha de Santa Catarina, a gente vê essas igrejas, que foram estrategicamente colocadas nas freguesias, vamos dizer assim, onde eram assentados os colonos que vinham lá da região de Portugal. E todas as igrejas, elas têm essa pimpira, praticamente a mesma, nessas cores, amarelo, branco e azul. Agora a gente vai subir lá no mirante da Serrinha da Lagoa, para a gente ter uma ideia, um contexto melhor de onde que está localizada essa igreja. Vamos comigo! O santuário que a gente visitou fica mais ou menos por aqui. Hoje essas árvores estão tapando, antigamente não tapavam. A gente está aqui no mirante da Lagoa, aqui em cima. A gente está aqui no mirante da Lagoa, aqui em cima. E a macacada tomou conta aqui do mirante. O macaco prego. É que o pessoal dá pipoca para eles, aí eles vêm direto para cá. Olha a mamãe com o filho aqui. Olha que coisa mais linda. Alguém tem que falar para o rapaz ali que não dá para dar pipoca para os macacos. Isso aí faz mal para a saúde deles, inclusive é pipoca com sal, com açúcar. O macaquinho, ele come fruta, né? Mas a gente tem que continuar trabalhando. O passeio está bonito aqui na vista da Lagoa. Vamos ligar o carro agora e vamos ganhar algum dinheiro. Isso aí, Guzado. E nós vamos então dar início ao nosso dia de trabalho. E vamos torcer que apareça alguma corrida lá para o sul da ilha para a gente ver se a gente pega a pesca da Tainha ainda hoje. Vamos nessa! But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really noticed what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. The all's full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on read. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Out of my head, under my head, sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So with the play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by... Chegamos do camping, então gurizada. São quase 11 horas da noite e a gente vai fazer a nossa refeição. Que hoje vai ser uma refeição bem simples. A gente não vai em restaurante, não vai em lugar nenhum. Faz tempo que eu não como uma feijoada de lata. E é isso aqui que vai ser a minha janta de hoje. Aproveitar pra mostrar pra vocês onde é que eu vou dormir, né? Considerando que o camping tá vazio... O camping tá vazio, ó. Não tem ninguém. Normalmente eu montaria a minha barraca ali, onde estão as toalhas. Mas considerando que o camping tá praticamente vazio, agora de tarde chegou ali aquele carro, mais um motorhome ali, mas não tem barraca nenhuma, eu vou dormir aqui. Eu vou arrumar a minha cama nesse sofá aqui, ó. Até ontem eu não tinha ninguém no camping, então tava tranquilo. Eu vou pegar, vou colocar minhas coisas ali e vou dormir aqui na cozinha do camping. E vamos para a feijoada, então. Vamos pegar um prato aqui. Vamos pegar um prato. Vou colocar uma água nesse prato aí que sabe lá, como é que tá o pó, a coisa. Aí. Goizada mudando de assunto, eu achei uma árvore com essas laranjinhas aqui, ó. Mas é um troço bem amargo. Tinha, mas dá pra comer a casca. É bem saborosa. Vamos achar um abridor de lata agora. Onde é que tem? O pessoal levou tudo. Quando o camping tá lotado, levam tudo. Pior que não tem. Vou ter que ir lá, na outra cozinha buscar. Vamos lá comigo. Voltei o abridor. Vamos na portaria. Então, goizada, conseguimos um abridor lá com o Saúl na portaria. A gente vai usar, depois eu levar de volta pra ele. Depois da janta, eu levo. Mas, vamos abrir a nossa... Hoje é a lata de feijoada. E aí, uma feijoada dessa aqui, o cara passa digerindo a madrugada em que era. E agora, goizada, vamos pegar a nossa feijoada. O carro está aqui e vamos levá-la ao micro-ondas. Vamos abrir ele aqui. Um minuto e meio. E aí, uma feijoada, vamos ver como é que está. Nossa senhora, está queimando esse prato, cara. Está louco. Vamos ver aqui. Aqui vai dar. Queimou, Juliano. Queimou, Juliano, queimou. Vamos secar ali. Lamponinha. Bixinha. Aqui não é pano, isso é coisa de café. Servidos? Muito bom. Canudo estranho, olha aqui, cara. Para quem serve esse canudo aí, desentendido, que medida. É uma comidinha bem forte. Carne de porco, feijão. Imagina a bomba de madrugada. Ainda bem que eu estou sozinho aqui. O lugar é todo aberto, gurizada. Eu estou assistindo Missão Impossível aqui. O Tom Cruise encarnou o Top Gun. Aliás, eu acho que ele sempre foi, né? Olha que loucura. Então, vai chegar a hora da gente dormir. A gente vai arrumar a nossa caminha ali, olha. Vou apagar a luz aqui e vamos dormir. ao relento, gurizada, ao relento. Faz 15 dias que eu estou dormindo ao relento. Até no dia do furacão, eu dormi assim. Dormi aqui, super tranquilo. Não tinha ninguém no canto. Vamos lá, vamos arrumar a cama, então. Isso aí, pessoal. Mais um dia que passou, o outro que está começando. Mais um dia de trabalho aí pela frente. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Infelizmente, ontem a gente não pegou nenhuma corridinha para o sul da ilha para ver se gravava a pesca da tainha. E vamos ver se hoje a gente consegue. Vou começar daqui a pouquinho, vou lá dar banana para aqueles macacos que estavam comendo pipoca. Isso aí é um absurdo, cara, dar pipoca para o macaco. Mas isso é assunto para outro vídeo. Deixa teu like, se inscreve no canal, ativa as notificações caso tu queira nos assistir nas lives aí que a gente faz aqui ao redor de Florianópolis. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí